Olá pessoal do canal, como vocês estão? Aqui é o Milton do canal Portugal em Detalhes, estou aqui com a minha esposa Rebeca e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual vai ser o nosso almoço e vai ser uma série de vídeos também de repente uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias para mostrar não só o que a gente come aqui mas o quanto a gente paga pelo almoço, então eu separei para vocês, hoje nós vamos fazer essa couve, aqui eles chamam de caldo verde, ela foi 99 centimos no mercado continente, como vocês podem ver e para fazer a couve, eu separei aqui, para colocar nela um pouquinho de bacon e um pouquinho de alho e junto com a couve, nós vamos comer essa carninha de porco, é como se fosse um carrezinho eu vou colocar junto um pouco de cebola, um pouco de pimentão, que eu gosto bastante então daqui a pouco eu mostro para vocês como eu vou temperar a carne de porco e no final também como ficou tudo, nós já estamos com o arroz pronto e com o feijão também então só falta basicamente isso, o carré e a carne de porco, então daqui a pouco eu volto então gente, eu já temperei aqui o carrezinho, então o que eu coloquei? eu uso sempre esse sal do Himalaia, que é o sal rosa, desde o tempo do Brasil e também gosto muito de páprica, que aqui eles chamam de pimentão doce moído e coloquei também a pimenta do reino, que eu achei uma pimenta preta aqui no Brasil eu gostava de comprar um tempero que se chama tempero baiano que já tinha a própria pimenta do reino, como as outras especiarias, era muito bom só que aqui eu não achei ainda, então eu substituo pela pimenta preta aí daqui a pouco eu mostro para vocês como está ficando então gente, eu já botei aqui o bacon, esse vai para a cor, então como tem um tempo de coxão diferente eu já coloquei, daqui a pouco eu boto o alho também eu comecei também aqui na parte do beef, então daqui a pouco eu já mostro para vocês como está ficando o restante pessoal, estamos no meio aqui da coxão, está ficando assim e olha a cor de como é que já está você já viu os pedacinhos de bacon aqui e o de alho também, daqui a pouco já vai estar tudo pronto nós vamos mostrar para vocês o resultado final pessoal, esse foi o resultado, aqui o caizinho já está pronto e a cor de também vocês podem ver que tem bastante pedaço de bacon e de alho para ficar bem gostoso e todo esse almoço, se você for juntar a carne de porco, o feijão, o arroz e a própria cor de, saiu tudo por menos de 5 euros então esse é o almoço todo, você vê que tem 2 bifes para cada um, arroz, feijão e tudo então você vê que é um preço bem razoável, você consegue comer bem aqui por um valor, por um custo bem baixo tá bom? então não deixe de comentar e fiquem ligados que já já sai o próximo vídeo grande abraço